A vida que vale a pena ser vivida é aquela que você se doa para o outro, você se entrega, você se dedica ao outro. E a partir do momento que eu me tornei pai, isso para mim fez todo sentido. Pai, nota 10. Pai, nota 10. Muito bom. Bom, sou pai da Lorena, que tem 12 anos, e pai da Luísa, que tem um ano e meio. Bom, eu sou pai de dois meninos, o Vitor Hugo, ele tem 13 anos, e o Davi Lucas, 4 anos. Tenho duas, a Luísa, de 7 anos, que ela é um pouco mais calma, né? E a Elísa, que tem 5 anos, ela já é um pouco mais sapeca, mais celelepe, assim, nesse sentido. Olha, pai, nota 10, para mim, é aquele pai presente para as horas boas e as horas que não são boas, sabe? Meu pai é um pai nota 10, porque a gente sempre está junto, a gente sempre está jogando alguma coisa, sempre estamos conversando. É ser um pai presente, é ser um pai que guia. Eu e meu pai, a gente costuma andar sempre de bicicleta, e isso é uma delícia. Ser um pai parceiro mesmo, estar com ela sempre, independente da situação ali, estar perto, próximo, apoiando. Eu gosto bastante de brincar de toque com ele. Eu gosto de jogar bola com ele. Procuro sempre estar presente, procuro sempre participar dos momentos, por mais que a nossa rotina seja a loucura que é. Eu já consigo ter alguns diálogos mais maduros nesse aspecto, com relação ao tempo que você se dedica ao trabalho, ao tempo que você se dedica com ela e com a família. E o que eu busco passar bastante é que o trabalho, nós todos temos que servir a sociedade para alguma coisa. Eu acho que quando eu estou triste, ele me ajuda conversando bastante comigo. Eu acho que meu pai trabalha tanto para poder colocar coisa em casa, para dar presente para a gente, para fazer a gente feliz. A ideia é conversar e sempre tentar achar o lado bom das coisas. Eu sei que às vezes a gente faz falta, lógico, a nossa rotina é uma loucura, a gente trabalha bastante, mas é sempre para poder proporcionar para eles conforto, qualidade de vida. Se a paternidade fosse um jogo de futebol, eu entendo que sim, que eu estaria ganhando. Graças a Deus, no começo, tudo novo para a gente, a primeira filha. Estaria ganhando, poxa, duas crianças saudáveis ali, totalmente integradas em família, poxa, com certeza ganhando. A paternidade é uma coisa difícil da gente explicar, não tem como a gente teorizar, né? É o dia a dia, é a vida, a gente tem sempre que aproveitar ao máximo, como se fosse o último momento. Então, eu acredito que eu estou ganhando esse jogo, sim. Ah, o que me deixa mais feliz é vê-las felizes. Isso, eu acho que é o que me deixa mais feliz. Um sorriso deles, a felicidade deles. Sabe quando eles olham para você com aquele olhinho brilhando? Isso aí não tem preço. Eu vejo que eu estou no caminho certo, assim, né? Que eu estou cumprindo o meu papel, então acho que o que me deixa mais feliz é o que eu tenho tentado passar para ela, tenho conseguido. Feliz Dia dos Pais! Pai, papai! Feliz Dia dos Pais, papai!